E aí pessoas sejam muito bem-vindos no meu canal para quem não sabe eu sou a Fran já vai deixando seu like se inscrevendo aqui no meu canal e gente não repara minha cara de sono acabei de acordar mas aqui hoje é um dia muito especial hoje eu completo mais um ano de vida e eu quero que vocês me acompanhe aí né gente um dia do meu aniversário vamos ver o que que vai rolar primeira coisa me trazer o Damon para fazer xixi né Damon já fez o xixizinho da manhã agora são sete e meia e eu tô como pronta para fazer o meu treino é isso mesmo pessoal no meu aniversário vou treinar a loja a gente quer saúde e estética também vou me enganar não né bom dia meu amor Pincita é bom dia olha gente como ela é antissocial vem aqui da bom dia não dando bom dia para Janaína né Franzinha para ela não judiar tanto assim de você hoje hoje é meu aniversário né Janaína hoje vamos comemorar fazendo exercício hein hoje é aniversário da Franzinha conta coisa mais linda parabéns a Franzinha ele é tão lindo que nem parece que faz isso né foi sem querer querendo e como é aniversário da Franzinha gente vocês não tem ideia ideia ela não pode estar perto por isso que eu tô aqui no quarto da Bianquinha vocês não tem ideia do que eu vou dar de presente para ela ela nunca 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 vai imaginar isso nem a Bianquinha sabe que eu vou dar de presente para ela não posso falar não fala por favor a gente tá no complô pouquinho entendeu que minha mãe eu pedi para a Tauane buscar presente para a Fran não desconfiado essa mais linda ela ama a minha mãe perece nós três tá tipo assim entendeu a Tauane foi buscar uma coisa para mim eu vou mostrar para vocês agora não pode falar é isso aqui vocês sabem que tem aqui vocês viram na thumb e tal nós vai esperar para ver vocês sabem já né um anel de diamante olha que menina mais maquiadora tá empolgada para o seu aniversário só me pãozinho meio-dia depois no almoço não é meio-dia dez e meia dez e meia o que você tá fazendo você olha sua mãe minha mãe sumiu que estranho né você só plantar nossa quando a boca chega que lindo é a prova do meu amor por você que lindo cara olha a rosa rosa é a mais massa é a mais linda de todas de todas o rosa é a mais Que isso? Misericórdia Abre Trolagem Não é trollagem Gente, o que será? O que será que é? Nossa, tem uma caixa dentro de uma caixa Será, meu Deus? Ô, meu Deus Lanel de diamante É de verdade Ai, minha cabeça Ela sabe o preço disso Ai, meu Deus, sério? Diamante mesmo Mostra de pertinho Meu Deus Que linda Serviu? Ai, que lindo Então, minha unha Deixa eu pôr na tua mão Eu não vou falar o preço Mas foi mais que 10 menos que 20 What? Só pra você saber se é de verdade, né? Gente, olha aí Que lindo Olha lá O presente, paceta Olha o presente, ó Tudo molhado Franzinha Fra Tá quentinho Olha isso, cara Tô com fome Ó, até o pessoal do vídeo sentiu o fio Olha só o presente da minha dirícia Minha cara, gente Tá? Vamos ver da mamis agora A florzinha A florzinha gosta ou não gosta? De preto, né? É, a mamis sabe Cabelo, né? Ai, que lindo É mesmo Pra combinar com o cabelo, fi Presente que o Bruni me deu Já gostei Já gostei Que eu já sei quem é, cara É sim Ai, que lindo Nossa, ele pegou a foto pan Que isso, amor É, e o beijo? É um chinelo? É um chinelo, gente Ai, o cara já falou Nossa, tudo dourado Todo cheio de grite Mãe, ó o que eu ganhei Não, mas pra você ver como a pessoa entende de joia, mano Não, agora mostra suas joias, Lúcia Mostra suas joias Mostra Ela é cheia das joias, ó Aqui, ó Tudo ouro Mas o meu é ouro O formato dele é uma coisa Diferente de biju, fi Eu sei que Nossa, que tamanho, hein Diamantão Nossa, sim Parabéns, bom gosto Você não viu, Bruno? Você nunca viu Diamante? É de verdade É de verdade Claro que é Mano, é igual de filme, assim Agora eu entendi É Que massa Você viu? Mas não fez nenhum Ih, é pra colocar Ah, que lindo Ai, sim Dourado também Cheio de tudo Cheio das riquezas, hein Nossa Nossa, gente Obrigada Obrigada Vou andar no camarão, filho Nossa Na serena, assim Ai, meu Deus Tia Floresta Vou guardar, tá, querida Esse aqui Muita gente É, a Mabita aí Nossa, tá acontecendo aqui Quem que deu? Quem será? Quem será? Que lindo Ai, de novo com o dedo Tô escondendo a mãe Tem manhã quebrada, gente Pera Pera, tem manhã quebrada O presente é caro, hein Vai ganhar dois Você acha que a gente vai dar presente pra você? Ai, gente Boa pegagem O dia que ela foi pro Taia Ela acabou o carro Sem comentário Tá gravado isso, ó Meu Deus, e é vários Nossa Cheio de joias Meus A cara da riqueza Ai, você põe onde você quiser, tá? Sim, bem justinho Que lindo Ai, pra combinar, né? Porque você já sabia Arrasou, arrasou Trilho, né? Meu presente Obrigada Ficou limpa Pra combinar, ó Vai, acelera, acelera Vamos, vamos Gente Olha só Comprou o bolo Mas cadê a vela? Como que cata parabéns sem vela? A culpa não foi minha Não, imagina Eu tirei foto ontem Com as velhinhas Falei pra ele Não gasta todas as velhinhas Vai que A gente precisa um dia No outro dia Já precisava e não tem Vamos cantar parabéns Vem, vem Quero todo mundo E aí, gostaram do vídeo? Eu adorei Porque eu ganhei Muitos presentes Muitos presentes Né, Robert? Onde você dava, filha? Mas, gente Olha Eu vou mostrar de novo Porque eu não Gente, será que dá pra ver Agora que tá noite? Brilha mais? É que o celular não foca Ai, gente É muito lindo Sério Muito lindo Mesmo Eu estou Apaixonada Era um dos meus sonhos Ter Um anel de diamante Os meus carros E é isso Adorei o vídeo Adorei meu dia Muito obrigada Não se esquece de se inscrever no canal E deixar muito like E é isso É tchau 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 Tchau